Fala pessoal, tranquilidade, Marcelo mais uma vez do canal GuiaViverOnlineHog.com Como sempre é um prazer muito grande ter você aqui na telinha A gente vai estar subindo mais uma aula hoje do nosso editor Shotcut Na verdade essa aula, tá, ela, ela, não, acho que não me falam, é a aula 143, graças a Deus E essa aula surgiu do comentário de um inscrito do nosso canal, o nome dele é Wilson E assim como ele, acredito que muita gente, até eu fiquei um pouco chateado, mas paciência Vamos aguardar a solução pra isso O Shotcut, pra quem trabalha com ele já há um tempo, ele tinha texto 3D, né? Lembra, texto HTML, e com as atualizações, tá, ele foi removido, foi descontinuado Ou seja, foi removido o filtro de texto 3D, o texto HTML também Então hoje você trabalha só com textos simples dentro do Shotcut Você até pode tentar fazer alguma melhoria se o seu texto foi estático, pode Isso eu acho que você consegue na aula 97, eu mostro como é que você pode criar um texto Com esse efeito meio de profundidade no texto, tá legal? Mas o Wilson perguntou, Marcelo, qual é a solução? Como é que a gente pode fazer agora? Então eu resolvi criar esse vídeo mostrando aonde você pode ir pra criar um texto 3D Ou um texto que você quiser, né? Com outro formato, um feitinho diferente Não importa o texto que você desejar, tá? Você pode colocar qualquer formato dele, ou 3D ou não, tá? Com a arte que você quiser Salve ele como PNG, importa pra ler no Shotcut É isso que eu vou estar compartilhando com você Essa meio que essa saída aí pra você poder estar trabalhando, tá legal? Roda a vinheta, vamos lá pra interface de trabalho pra gente ver como é que a gente faz isso Até já Bem, pessoal, a gente já se encontra aqui no Google já E eu vou pedir pra que você digite aqui, ó Pixel LR na área de busca do Google Ele vai te caminhar pra essa página aqui Você clica aqui, ele vai te levar pra essa página aqui, ó Tá legal? E aqui dentro, você vai clicar em Pixel LR e Air Tá? Na verdade, né? Pra quem viu a abertura do vídeo, o que que acontece? Esse vídeo surgiu no comentário do Wilson Tá? Que ele tava falando que ele não conseguia O que que acontece? O Shotcut, ele descontinuou, né? O filtro de... O filtro de 3D, né? Porque na verdade, ele dependia de componentes do HTML5 Então, como foi descontinuada, né? Então, saiu, então não tem mais provisão de retorno E o que acontece? O Wilson perguntou como é que a gente faz agora Por caso, precisa usar um texto em 3D, por exemplo, né? Porque você tem um texto padrão, 2D, dentro do Shotcut Mas o texto em 3D você não tem mais O texto, talvez, um pouco mais trabalhado Então, eu falei que, né? Por isso que eu tô gravando esse vídeo Eu tô recomendando o seguinte Primeiro você vai no Pixel LR, como eu falei na abertura aqui agora Tá? Você clica aqui em criar, tá? Ele já vai te criar aqui, ó Um background já na função transparente, tá bom? Deixa eu voltar, fica melhor, ó Deixa eu voltar Pra gente pegar o passo a passo, ó Você vai digitar aqui, ó Pixel LR e E Vai vir aqui, ó Em criar novo Como o nosso texto, ele precisa ser transparente Só a gente vai usar as letras Então, você vem aqui, ó Fundo, você deixa desabilitado, tá? Deixa na proporção aqui, na resolução de 1920x1080 Clica em criar Quando você clicar em criar Ele vai gerar aqui já, ó O seu background aqui, tá vendo? E aqui, ó Você vê que ele já tá na medida Aqui no cante, ó 1920x1080 Tá? Esse é o editor de imagens Entretanto, com ele você pode fazer muita coisa Então, você vem aqui, ó Eu vou vir aqui, por exemplo No texto, ó Na letra T aqui do lado Ó, adicionar texto Eu vou criar um texto bem simples Tá legal, gente? Vou colocar aqui, ó Por exemplo Pronto Vou deixar que você nunca desista Vou aumentar aqui, ó O tamanho desse texto Ó, vou clicar aqui, ó Aqui em cima Você pode digitar um valor aqui Tá? 100, por exemplo Ou você pode chegar aqui, ó E simplesmente clicar e arrastar Você aumenta aqui Aí você vem com as opções, ó Você tem vários tipos de letra Que você pode colocar Eu vou colocar Primeiro eu vou fazer as configurações do lado de cá, tá? Aqui, ó Eu vou colocar O espaçamento Eu não vou mexer Eu só vou colocar em negrito, tá vendo? Negrito E aí aqui, ó Eu vou colocar Eu vou escolher Você tem vários tipos de letra Você pode escolher aqui Basta você clicar aqui, ó E vir subindo devagarzinho, ó Você pode brincar aqui, tá vendo? Ó lá Aqui, nunca desista Aqui eu posso vir aqui nesse Azinho aqui E eu vou, ó Vou aumentar um pouquinho o espaçamento Entre as letras, ó Pronto Nunca desista Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui Vou colocar aqui agora, ó A minha letra aqui Ela tá com a cor amarela, tá? Eu vou colocar ela com branco Ó, eu vou vir aqui Vou alterar Vou colocar branco aqui, ó Ok E vou colocar agora Vou clicar nesse Azinho aqui, ó Eu vou colocar um fungo nela Não Vou colocar uma sombra, ó Vou habilitar aqui Ele vai perguntar Qual é a cor da sombra? Vou colocar uma turquesa, por exemplo Ó Ok Deixa eu chegar esse quadrinho pra cá E aí ele te dá as opções, ó Borrão, ó Ó Posição vertical Posição horizontal E opacidade Ó lá, tá vendo? Ok? Tá vendo aqui? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó Peraí Ó Nunca desista Tá vendo? Você já tem esse efeito Baked Tridimensional, né? Aqui Mas você pode vir aqui E fazer uma brincadeira, ó Por exemplo, ó Esboço Ó lá Você pode alternar aqui, ó Ó Trazer pra cá, ó Ó lá Nunca desista, tá vendo? E você pode fazer essa brincadeira aqui Tá ok? Vou até mudar de cor desse azul aqui, ó Vermelho Pronto Posso deixar vermelho? Não Vou deixar outra cor aqui qualquer Não Que contraste bastante Pronto Ok Tá vendo? Então aqui eu coloquei qualquer tipo de Claro Se você quiser deixar 3D Você pode deixar 3D Basta você vir aqui, ó Você desabilita e você deixa com esse efeito Tá legal? Você pode intensificar isso? Pode Deixa eu ampliar mais aqui, ó Só pra você entender, tá? Ó Posição vertical Posição horizontal Ó Você que faz a posição que você deseja Tá ok? Ó Tá legal? Aí o borrão, ó Você pode fazer a brincadeira Aí foge até do 3D Você pode fazer o que você bem desejar, tá? E eu acho que eu vou usar isso aqui como exemplo Tá? Nossa letra já tá aqui, ó Eu vou vir aqui agora, ó File Salvar Ó Vou colocar aqui, ó Texto Texto 3D Pronto Texto 3D Tá? Tá em PNG já Vou botar aqui Vou botar aqui no alto Vou mudar pra PNG novamente Pra ficar transparente Deixa eu só ver aqui Qual o tamanho que tá isso daqui Pera aí Ó Tito Tamanho Deixa eu aumentar mais isso daqui, ó Ó Deixa grande, ó Pronto Deixa assim, pronto Ficou melhor, ó Pronto Bem no meio Nunca desiste Tá legal? Então agora eu vou salvar Vamos lá File Ó Salva Você vai usar essa ferramenta Como um paliativo, tá? Uma vez que o Shotcut não tem Tá? Ao menos por enquanto Tá? Essa opção de texto 3D Então você pode criar esse texto fora Ó Baixar aqui Eu vou colocar isso aqui na área de trabalho, tá? Ou então Deixa eu ver aqui Área de trabalho Vou colocar na pasta de efeitos Salvar Pronto Já salvei aqui Ó Meu arquivo já tá aqui salvo Tá bom? E agora Você pode trabalhar Vou até fechar aqui o O O Pixel R Vou fechar ele aqui, ó E vou abrir o meu Shotcut Ó Pronto Ó Abrimos o Shotcut Eu vou colocar aqui Uma imagem Qualquer, ó Área de trabalho Efeito Imagem Vou colocar esse texto Essa imagem aqui Pronto Parei Trouxe pra Clico Trouxe Trago pra timeline E arrasto Prontinho Ó Eu só vou colocar o texto Eu não vou trabalhar com animação Eu não vou fazer nada, tá? Eu só tô mostrando o paliativo pra você Aí você vem aqui agora, ó Adiciono uma faixa de vídeo Tá? Vem aqui, ó Novamente abrir arquivo Vamos lá, ó Na área de trabalho Ó Efeitos Vou pegar o meu texto aqui, ó Abrir Travei Nunca desista Vou clicar nele Segurar e arrastar, ó Vou trazer ele pra cá Ó Vou trazer ele aqui Pronto Deixei ele aqui Vou fazer uma animação muito simples, tá, gente? Nada Nada assim tão sofisticado, tá? Ó Nosso texto já tá aqui Vou clicar nele Vou no sinal de mais Vou em vídeo Caso você queira fazer qualquer tipo de trabalho nele Ó Você vai usar esse filtro aqui, ó Tamanho, posição E girar Por quê? Você pode colocar animação nele Basta você clicar aqui, ó Você determina o tipo de movimento que ele vai fazer Tá bom? E você tem, ó Animação de ampliação Ou seja, pode dar zoom in, uso out Você pode trabalhar com rotação também com ele Tá legal? Pra quem tava perguntando aí, ó Que lembra que tinha aquele filtro de girar e rotacionar? Então, rotacionar saiu Tá só girar agora O rotacionar foi incorporado ao texto de Ao filtro de tamanho e posição Então aqui, ó Já tem aqui já, ó Rotação, tá vendo? E também tinha aquele filtro de scale, né? Ou escala Que também foi jogado pra cá, ó Ampliar Então você consegue colocar animação em tudo aqui Tá bom? Então aqui o texto, ó Eu posso vir aqui, ó Coloco ele aqui Pronto Tá aqui, ó Nunca desista Aí só pra gente colocar uma animaçãozinha aqui nele Bem simples Observe que ele tá preto, tá? Isso é um errozinho Que custa uma parede Não é nem erro Você tem que vir aqui, ó Aqui na parte do vídeo, ó Aumentar vídeo Habilita esse quadradinho aqui embaixo E diminuir vídeo E diminuir vídeo Habilita também o quadradinho Vou soltar o preview aqui pra gente ver, ó Tá vendo? Play Ó lá Nunca desista Você tem o seu texto Tô fazendo uma coisa bem simples, tá? Prontinho Acabou o seu texto Caso você queira fazer outro tipo de animação Aí é só entrar nos outros vídeos aí na playlist Que mostra como é que você pode fazer animação com texto Tá tranquilo? Eu queria trazer esse vídeo Mais pra... Surgiu do comentário do Wilson Que ele volta a falar, né? Tipo, como é que vai fazer texto 3D agora? Então eu tô dando esse... Eu criei esse vídeo Justamente pra dar um caminho, né? Uma saída Um paliativo Que você pode criar esse texto Não tô dizendo que você pode criar somente no Pixel Air Existem outras ferramentas Que você pode criar texto 3D Você cria, transforma ele Salvo em PNG Com fundo transparente Com background transparente E depois você incorpora ele pra dentro da edição do seu Shotcut Normalmente O importante é você saber o que você quer escrever Você prepara ele fora E importa pra dentro do Shotcut E trabalha normalmente com os outros demais filtros Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Senta o dedo aí Deixe que like bacana pra fortalecer o vídeo Ajudar no crescimento do canal Dúvidas ou sugestões pra novos vídeos Vá lá Coloque na área de comentário Eu vou estar lendo com o maior carinho E dentro do possível Havendo a viabilidade A gente vai estar gerando novos vídeos Tá ok? Se você ainda não é inscrito no canal Te convida a se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra você não ficar de fora De tudo que tá rolando aqui dentro do canal Tá beleza? Você vai ser informado Toda vez que a gente subir um novo vídeo Tranquilo? Forte abraço gente Tudo de bom E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau